Dorian, o que está pegando? E aí, cara? Esporte? A Isabel e o Dorian são um grande casal que eu conheço há um bom tempo. Eles têm uma oficina aqui em Houston e já fizeram uns trabalhos para mim antes. Então é natural que eles me procurem quando querem uma customização. O que é isso? É um Grumman. É um antigo food truck. Você não pagou por isso, né? Ninguém curte, mas eu curto. Eu vejo bastante potencial. Tem personalidade. Eu acho ele bem legal. A Grumman fez os primeiros caminhões de entrega com carroceria de alumínio lá nos anos 50. Esse é de 1963. É um clássico. A gente quer transformar ele num caminhão de vendas para a nossa marca. O Dorian e a Isabel criaram uma marca chamada Sunday Fundy para vender camisetas em eventos de carros. O que eles querem mesmo é transformar esse food truck num caminhão de camisetas. Ele funciona, né? É, eu acho que sim. Aí eu espero que sim. E quer fazer o quê? Com certeza eu quero rebaixar ele. O máximo que der. No chão? É. No chão? Você sabe que rebaixar dá muito trabalho. A gente vai ter que converter o eixo fixo dele para um eixo independente. A gente vai ter que usar um eixo diferente, principalmente traseiro. Vai dar bastante trabalho. Vai ser muito difícil fazer essa suspensão. É uma coisa que a Extensive nunca fez antes. Que seja, a gente faz. Queria uma abertura na lateral. Que dê para deixar levantada, para você ter uma sombrinha e ter bastante espaço também. Por dentro eu quero uma temática de bar. A gente quer umas camisetas à mostra no fundo. Alguns armários no fundo para manter o estoque. Isso mesmo, armários para o estoque. Tá. Eu quero uma choperia, uma torneira ali do lado de fora. Legal. Parece que vai ser um projeto bem legal. Será que a gente pode experimentar o chope? Sim, com certeza. Beleza. Então essa vai ser uma máquina de vender camiseta e beber cerveja? Tudo sobre rodas. Como vamos em muitos eventos, eu queria uma coisa que fosse customizada. Uma coisa que ninguém mais tivesse. Em relação às cores? As cores. A gente está pensando em só um acabamento, com alguns toques em vermelho aqui e ali. Então vamos envelopar. É, vamos envelopar. Com certeza vai chamar a atenção das pessoas e vender mais. Isso aí. Eu quero que os outros vendedores olhem para a gente e pensem, eu devia ter chamado o Bill também. Que horror. Tem umas galinhas morando aí. Eu tinha que espantar elas. Alguma galinha ainda mora aqui? Talvez. Meu Deus. Caramba. Eu só sei que não vai ser eu que vai tirar aquele cheiro. Esse cara vai fazer isso. Nem pensar. Bom, então eu acho que a gente já tem um plano. É só colocar ele no guincho e mandar ver. Beleza? Tá ótimo. Valeu. Food truck. Food truck? Vai ser da hora. Se prepara para aquele cheiro, hein? Nem vem. Pode chamar o Pitches. Pitches! Ele já sabia. Cara, olha o Pitches. É uma regra informal aqui. O novato sempre pega os trabalhos mais nojentos. Boa sorte, Pitches. Em alguns projetos como esse, eu gosto de vir e dar uma olhada e pensar em tudo antes do pessoal começar. Sentir o que precisa ser feito e meio que mostrar o caminho para o pessoal seguir. Eu quero que tudo o que a gente fizer só agregue ao visual do veículo. O lance da customização é deixar legal sem que as pessoas saibam direito por que ficou tão legal. time! Que negócio é esse? Se liga só, meu chapa. Isso é um Grumman 63. Por que é que ele está tão detonado? Porque esse caminhão já serviu muita comida na vida. Ele está caindo aos pedaços. Qual é o plano? Não importa quanto o Dorian pagou por esse caminhão. Tudo que a gente faz aqui recebe atenção total. Eu quero dar uma super customizada e jogar esse caminhão lá no chão com uma suspensão a ar feita à mão. Para segurar essas três toneladas de metal ano após ano. A gente vai fazer uma abertura lateral para eles venderem as camisetas e vai ser uma loja sobre roda. A frente dele é horrível. Ela é feia. Eles não se preocupavam com o estilo. Naquela época, em 1963,